Aqui é Priscila Kersh de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro deu entrada ontem aqui no hospital Albert Einstein e a cirurgia de retirada da bolsa de colostomia e reconstrução do intestino teve início nesta segunda-feira pela manhã. Oi pessoal, a gente está aqui na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, preparando uma reportagem para o jornal Repórter Brasil. A gente vai falar de uma pesquisa inédita da instituição que mostra, que revela novos hábitos do Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya. Até então, se pensava que o mosquito era mais ativo durante o dia. Agora, os pesquisadores descobriram que ele pode estender os hábitos para o período da noite, caso as temperaturas estejam elevadas. A reportagem completa vai ao ar logo mais às 8 da noite. Obrigado. Obrigado.